Música Brandon Pierre é uma das revelações da natação brasileira. O atleta, que recebe o apoio financeiro do programa Bolsa Atleta, revela sua trajetória no esporte em entrevista para o portal do Ministério do Esporte. Meu nome é Brandon, eu sou nadador de Corinthians, há 118 anos. Minha prova principal é o 400 Medley e eu sou o atual recordista brasileiro do 1500 Medley do Livre. Música Minha mãe gosta muito de nomes diferentes, assim, e na época eu estava tendo o filme do Brandon e do Bruce Lee. E daí ela gostou do nome e colocou o de Brandon e o meu irmão de Bruce. Música Começou mais por incentivo da minha mãe, ela sempre gostou disso. Esporte e quando eu e meu irmão éramos pequenos, inclusive meu irmão, nada menos as provas que eu, ela nos colocou na natação e no taekwondo e em vários esportes. E o esporte que a gente mais se identificou foi a natação. Música Música É uma prova que exige muito concentração, muito treinamento e... Para mim é considerada uma das provas mais difíceis na natação, porque tem que ter uma cabeça muito boa, dividir muito bem a prova, porque se você começar forte, talvez se você não aguente terminar, então você tem que ter sua estratégia muito bem preparada para nadar essa prova. A maioria das pessoas, como eu, dividimos a prova em 3 de 500. Então, eu tento sempre fazer o segundo 500 e o terceiro 500 melhor que o primeiro 500. Então eu começo um ritmo mais confortável, vou aumentando o ritmo até o final da prova. Música Minha especialidade, a prova que eu treino é o 400 medley, mas treinando para o medley eu consigo nadar bem as outras provas. Tanto que eu nado 200 costas, nado 800 livres, 1500, 200 livres. Então eu consigo ter um leque bacana de provas. Música Acho que o sonho, o foco de todo atleta é estar competindo nos Jogos Olímpicos. Eu quero muito estar ano que vem na seleção, no Rio 2016. E eu penso muito em 2020, de chegar e estar entre os melhores do mundo. Mas para isso eu preciso treinar muito, treinar mais do que eu treino. Preciso me dedicar e... Dedicação acho que é tudo e... Para estar brigando lá com os melhores. Música Eu me espelho muito em Leonardo de Deus e no Thiago Simons, que são dois atletas que vão para a Kazan também. Que eu vejo o dia a dia deles, eu treino com eles, então eu vejo o quanto eles se esforçam. E para mim eles são um espelho para mim, são um espelho. E eles estão sempre me apoiando, a gente sempre está trocando dicas e é uma amizade bem bacana. Música Precisa se dedicar muito, não é fácil, tem que treinar muito, tem que se dedicar, tem que abdicar de muitas coisas, mas o final é muito prazeroso. Música 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 Música